Eu não vou fool a man Who was born and raised in the worst long barrio of Rio de Janeiro We're gonna find that real quick Who's the real capoeira maestre In this neighborhood Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Calango lango no calango da fretinha Tô cantando essa mudinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Tem uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango lango no calango da fretinha Tô cantando essa mudinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calando, lando do calando da fretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra friar Vem magalinha, rojão Traz a senha do pulmão, DT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó Meu dever de verão Vem magalinha, rojão Traz a senha do pulmão, DT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó Meu dever de verão Vem magalinha, rojão Oh, 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 oh Hey, 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 hey Hey, 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 hey